Oi, Frá. Oi. Tudo bom contigo, Delice? Tá, tudo certo. Por quê? Eu tava aqui só pensando assim, onde foi que você comprou o ingresso pra entrar no meu sonho, safadinho? Ui, qual foi aí, Britt? Caraca! Pelo amor de Deus, mãe! Onde é que tu tá? Eu tava te procurando. Tava perto, tinha que botar a chubaca pra chorar ali mesmo. Gacinha, você não tem vergonha de nada, né? Tem sim, do bingolinho do meu marido. Porra, chave. Olha só, eu tava aqui num papo saudável com o Frávio, você entrou e me atrapalhou. O que eu tava falando? Aí, né, ô Frávio, aí como eu tava te chorando, aparecia um homem que corria atrás de mim no meu sonho, me desejando com muito desejo. Só no sonho, né, que na vida mesmo os homens correm. Aí, Frávio! Aí, não sei, cara, de que que tu tinha uma ligação com água. É água ardente que ele vende pro teu pai, pra esse cachaceiro. Epa, epa, cachaceiro não. Cachaceiro é quem fabrica cachaça. Eu sou consumidor. Pega leve, tá, graça? Eu tô pegando leve, quem tinha que pegar pesado, comigo era você, mas na hora não pega. Ah, tá, porra. Eu, hein. Eu quero saber quem é que vai pagar essa conta aí. Ué, como assim quem vai pagar a conta? Tu. Baratinho, paga pra ele. 50 reais a porção do peixe. Porra, se eu sei que qualquer peixe tá custando 50 reais, não tinha dado meu bacalhau de graça a vida inteira. É mesmo? Bacalhau me amarro. Pena que é caro. Dá pra comer só no Natal, né? Tu só come no Natal, eu quero dizer que tu é bobo. Porque aqui, tu podia comer meu bacalhau o ano inteiro que eu te dava de graça. Não, não, obrigado, viu, valeu. Tem umas pessoas que não sabem aproveitar a oportunidade da vida. Nossa, comer teu bacalhau não é uma oportunidade. Desespero. Gracinha. Oi. Por que você tá olhando tanto pra essa água aí? Tá afim de dar um tibum? Tô afim de dar um tibum nua pra meu peito fazer igual a âncora, bater lá embaixo. Ô, mãe. Que que é? Parando nisso, caraca, essa água tá sujona. Tem que mandar limpar isso. Não vou limpar porra nenhuma, mãe. É só você não mergulhar, porque aí os pessoal não vai achar que é um monstro do lago Ness. Ai, cruze. Vamos parar lá pra dentro que eu tive uma ideia. Vambora, ela tá dentro. Eu quero saber por que não tem ninguém aqui no meu bar. Quero saber. Mãe. Vambora. Por quê? Te amo, espanhola. Eu faço espanhola. Eu faço espanhola. Eu faço espanhola. Acabou. Ai, mãe. Então você para de colar a unha, vai varrer e depois tu cola de novo. Não me olha com essa carinha não, hein? Você é preguiçosa. Ah, mãe. Aí eu vou ter que defender a Sara. Sara não é preguiçosa. Ela tá em modo avião, não é, Sara? É, isso mesmo. Meu chinelo vai entrar em modo avião, vai escangalar que eu tô turbina. Nossa, que ignorância, né? Tá vendo? Falando assim da Sofia. Uhuuu! 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 Buenos dias, família! Buenos dias! Eu tava fazendo? Tava tocando a minha vida. É, a vida mesmo tava tocando? Mãe, você pode arranjar um dinheirinho pra mim, por favor, pra eu comprar um pó compacto, que o meu acabou? Usa o pó compacto do imóvel. Porque tem tanto tempo que não se limpa esse imóvel que o pó tá compacto. Arrasta a porra da tua cara na porra do móvel pra ver se dá uma porra de uma maquiada. Nossa! Gente! Mas que caminhão de grosseria, mãe! Uhuuu! 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 Aí, gente! Foi só o Mike parar em caminhão, a caminhoneira chegou. Olha aqui, não me estressa, não me estressa essa dona. Ah, bota táxi, cara. Tá igual a Brit. Como? Tá dando nada. Ah, olha aqui, ô! Marraia! O teu governo, querido. Eu ando na rua, os homens vão me olhando e me desejando. Desejando morrer. Sem gracinha! Olha aqui! Sabia, Marraia, que até o ramo da corretagem também não tá dando nada, tá tudo caído. Curioso, meus peitos também estão caídos, eu tô aqui firme e forte. Nossa senhora, hein? Peruvisto, a única coisinha alta aqui sou eu, né? O quê? Mas sabe o que eu penso? Deus, quando me criou, ele pensou assim. Que merda que eu fiz. Ai, querida, tu tá enganada que eu tô ótima. Muito curiosa que você tá ótima, porque o país inteiro tá em crise e você tá tudo nas trevas. Posso saber porque que a bonita tá tão feliz, otimista? Eu não devia, mas vou te contar. Por favor. Minha querida, eu estou sendo amada. E quando a gente tamo sendo amada, a gente tamo feliz. Chupa invejosa. Chupa! Nossa, eu chupo tranquilo. O mundo inteiro tá em crise. E baseada nessa crise, eu resolvi abrir o meu negócio. Oi? O quê? Me mostre, mãe. Não, não tô falando desse negócio, é um outro negócio. Tô vendo, lá vem merda. O que que tu fala? Ai, cara, como é que tu fala? Nossa, mãe... Tu tá achando que tá falando com esses amiguinhos? Não, desculpa. Obrigada. Qual a ideia que tu teve? O que que você vai fazer? Eu vou te mostrar. Calma, que eu não tenho pressa. Nossa. Ué, gente, mas isso aí é o cartãozinho do Homem do Peixe. Vai vender peixe agora? Eu topo. Piranha não serve. Eu falei alguma coisa com você? Tu chamou tua irmã de quem? Maicon não tá dando uma dentro. Nossa, gente, o que é isso? Maicon, pelo amor de que tu vai chamar tua irmã de piranha. Tu tá maluca? Desculpa. Tu olha pra ela, tu vê se tem cara? Vê se se tem vestimenta? Porra, Maicon! Essa menina é da igreja! Eu vou deixar. Minha ideia é a seguinte. Eu não vou vender o peixe. Eu vou trabalhar com o peixe. Qual que é a diferença, minha querida? Eu vou fazer um pesquete paguete. Que isso? Pesquete paguete, porra. Só mudei um pouquinho. Eu tô dentro. Porque qualquer desafio pra mim é pinto. É, o desafio é até arrumar o pinto, né? Todos nós vai trabalhar no pesquete paguete. Ah, não. Tá bom? É isso que eu quero. Não. Vai sim. Não, me retruca. Mas a gente vai fazer o quê? Você e Maicon vão trabalhar no bar até o último criança. Nossa, não, não, não e não! Maicon. Vai respondendo. Vai, 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 vai. Marraia, vai carregar os peixes, vai trazer pra cá. Não vou! O que é isso? Não! Para, Marraia! Não vou! Tu vai! Ai, meu Deus! Tu vai! Gente! Filha! Tá babando? Filha, calma, não baba. Tá babando? Cadê o homicinho da mamãe? Tá aqui. Cadê o Luluzinho da mamãe? Cadê o Lulu? Cadê o Lulu? Tá aqui! Maicon, e eu vou fazer o quê? Você vai ficar um metro, três metros de distância da piscina pra não assustar os seres aquáticos. Vamos se movimentar? Marraia! Vamos! Vai, vai, vai! Peraí! Vá, vá, vá! Vrá! 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 Ai, ó! Não conseguiu os peixes. Ih! Como assim não conseguiu os peixes? Não consegui! Meu Deus! Não consegui! Ai, meu Deus! Tá chegando o cliente! Improvisa, improvisa! Vai, vai, vai! Canta, canta, canta! Eu tô na brisa E na minha bala, que delícia Hoje eu tô de boa Eu tô na brisa E na minha bala, que delícia E assim eu canto É, e aí, 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 e aí? Tudo bom? Opa, tudo bem? Como é que vai? É que bom que você chegou, aqui é o nosso Peixe que Paga, não sei se vocês comentaram. Aqui nós trabalhamos com todos os tipos dos peixes, todas as marcas. Tem o tambaqui, tambali e tambacular. Oh, legal! Não, é bem legal mesmo. A gente vai pedir que a gente não pode passar sarrafo. A gente tem que pescar com a vara. E assim, o peixe, moço, o pacu, é um peixe que você pega muito fácil com a vara. Tranquilo, eu só não quero ir contra a norma da pescaria. Não, a norma não mora aqui. A norma é do Errua de Trás. Não se dá com a mãe. Aqui sou eu mesmo a graça, entendeu? Então assim, se tiver com a vara, pode fazer o que quiser. Agora só uma perguntinha, cadê os peixes? Peixes voadores, estão voando, daqui a pouco volta. Ah, entendi. Eu só não quero ir pescar peixe pequeno. Peixe pequeno. Que loucura, né? Acho que é um puta preconceito que você está falando, porque o peixe pequeno, o que seria da manjubinha, se ninguém quiser. Eu adoro manjubinha, por exemplo. Eu também, manjubinha me dá água na boca. Eu não prefiro a manjubinha, eu já prefiro roubá-lo. Eu gosto do roubá-lo. O roubá-lo só é perigoso, porque por conta do tamanho, ele te assa o pirarucu. Menos, se te mostro o meu pirarucu, você grita. Ai, ai. Praticamente uma vez. Bem me quer. Bem me quer de novo. Bem me quer outra vez. Bem que me quis. Ai, meu amor. Enfia a língua. Oi? Na minha boca e me tira o ar. Ô, Brito, loucone. Oi, mãe. Tá cheio de coisa pra fazer, tá fazendo o que aí de parabólica? Ai, mãe, que saco. Pessoal, eu bordo um minuto de reflexão. Ih, tô gritando, mãe. Você viu como ela tinha... Vai, 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 vai. Parem aí. Mãe! Pra tu aprender, tu não fala assim comigo não, porra. Pega o chinelo pra mamãe. Pega aí, Brito. Me dá fézinho aqui. Me dá fézinho aqui, que eu vou pegar ela. Me dá esse cabezinho, porra. Me vai. Eu não vou porque eu tenho escra-heróis aqui. Eu não sou tua empregada. Se quiser, vem aqui e pega. Mãe! Pega, Geraldo. Pega. Abusada. Ai, acertou no Geraldo. Caraca, meu irmão. Oi, irmão Geraldo. Quase acertou no homem aqui, porra. Também tá dentro da porra do início do episódio que soltou essa porra do ventilador, porra. Ah, pra porra, também lá que... Ah, porra. Ai, desculpa, a gente acabou arrumando muito mais. Mas agora a gente vai fazer silêncio pro senhor pescar, tá? Ah, Tati, que barulho é esse de obra lá atrás, gente? Gente, com esse barulho não dá pra pescar. É, não, põe um fone no ouvido. Não, não, eu tô dizendo que atrapalha os peixes, quantos peixes. Não, querida, aqui dentro a gente tem tratamento acústico. きます... Não, não, não. Tchau, tchau.